A Minha Vida O fogo aceso da nossa paixão A brasa mais forte Em nossos corações Faz mais de uma semana que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você O amor assim Igual ao meu É amor demais É amor sem fim Quando eu chegar Vou beijar tua boca Numa ansiedade louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apague a luz Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Faz mais de uma semana que eu não te vejo Aumento o meu desejo Aumento o meu desejo De estar com você Um amor assim Um amor assim Vou te deixar maluca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apague a luz Meus olhos Meus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso Vamos fazer gostoso Você fica imaginando Você fica imaginando coisas Você fica imaginando Seu amor Quem quer seu bem sou eu Tem amor Acredita em mim Tem alguém querendo ver O nosso fim Meu amor, pode acreditar Não existe outra pessoa em seu lugar Linda como a lua, grande como o sol Assim só você Assim só você Linda como a lua, quente como o sol Você fica imaginando coisas Acredita no que falam Mas o que você não vê É que isso só faz a gente sofrer Me afasta cada vez mais de você Querem o seu mal Não existe outra pessoa em seu lugar Linda como a lua, quente como o sol Assim só você É pra recordar É pra sentir saudade Lá do fundo do baú Lá fora a chuva cai Me lembrou você Juro que teria fim O meu sofrer O tempo passou E eu não te esqueci Hoje o meu amor é bem maior Procurei razão Procurei razão Pra não te querer Mas em todas elas eu só vi Você Juro que teria fim O meu sofrer Ah se essa chuva Trouxesse você E eu não te esqueci E eu não te esqueci Hoje o meu amor é bem maior Procurei razão Pra não te esqueci Mas em todas elas eu só vi Você Ah se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer Ah se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer Pense bem Estou pedindo pra ficar Você Você não sabe o que é amar Não sabe o quanto vou sofrer Veja bem Eu falo por meu coração Não quero mais a solidão Não posso viver sem você E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama outro O que eu vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Se vai esquecer Todo esse passado lindo E o céu por testemunha E o céu por testemunha O quanto amei você E o céu por testemunha E o céu por testemunha E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama outro E se hoje ama outro O que eu vou fazer Eu só quero ver Eu só quero ver Eu só quero ver Se vai esquecer Se vai esquecer Todo esse passado lindo Você é o meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu cofrinho Te amo Enquanto eu estou Te esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrasador Às vezes eu recordo Com ciúmes Seu rostinho Seu perfume Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar O teu corpinho E matar Minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou te esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero Quero lhe dar Muitos beijos E abraços Sentir seu calor Quero lhe ver Lhe abraçar Lhe conter Morendo de amor Você é o meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu cofrinho De amor Enquanto eu estou Te esperando Minha alma está queimando Nesse fogo abrasador Às vezes eu recordo Com ciúmes Seu rostinho Seu rostinho Seu jeitinho De beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar O teu corpinho E matar Minha saudade Volta Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou te esperando Volta depressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar Muitos beijos E abraços Sentir seu calor Quero lhe ver Lhe abraçar Lhe conter Morrendo de amor Escuta meu amor O que me disse Uma estrela Falou-me que ao vê-la Cessaria minha dor Porque você seria Uma fada Um anjo bom A me ajudar Uma fada encantada Que viveria Pra me amar Pra me amar E de repente Eu acordei Que sonho bom Que eu passei Eu passei Junto a ti Amor Eu já vou indo Já é tarde Estou partindo Já amei demais Não vou olhar Pra trás Pra ver O meu coração Que ainda há pouco Se perdeu E a que fez Esta canção Pra um amor Que não morreu Não morreu Escuta meu amor O meu coração Que ainda há pouco Se perdeu E a que fez Esta canção Pra um amor Que não morreu Não morreu Escuta meu amor Escuta meu amor Escuta meu amor Vem Me mostra este corpo Que eu tanto desejo Amor Vem Vem me fazer sentir O teu beijo Molhar no sabor Diga Que eu sou o teu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E jamais Vai me deixar só Faça Essa noite é mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos teus braços Eu quero morrer Morrer De amor 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 Me abraça mais forte Amor 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 Me beija Me sufoca De amor 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 Me abraça mais forte Amor 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 Me beija Me sufoca De amor Amor Ao vivo Ivaldo Lima Segura Maestro Mião Faça Dessa noite é mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Eu vou Me entregar corpo e alma Nos teus braços Eu quero morrer Morrer De amor 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 Me abraça mais forte Amor 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 Me beija Me sufoca De amor 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 Me abraça mais forte Amor 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 Me beija Me sufoca De amor 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 O que importa é saber pra onde vou Minha meiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Numa palhoça, no canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tenho um violão que é pras noites de luar Tenho uma varanda que é mini, que é sua Vem morar comigo Minha meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois Se for preciso, a gente aumenta depois Tenho um violão que é pras noites de luar Tenho uma varanda que é mini, que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Quando olho em minha volta Onde quer que esteja Eu sinto a solidão Vivo nesse desespero E você não vem porque razão Minha vida está perdida Já não sei por onde eu devo caminhar E o meu tempo eu sei há pouco E é preciso amor Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca 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 Lhe deixar Cada instante eu vou morrendo E é preciso amor Lhe encontrar 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 Minha vida está perdida Já não sei por onde eu devo caminhar Lhe encontrar E o meu tempo eu sei há pouco E é preciso amor Lhe encontrar Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu De vandar Matiu danar A galelã Errar é humano Foi eu que errei Mas o perdão Foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso Meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Tivana Matiu danar Agamelão Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim L'amor Que bom rever você Meu amor L'amor Que bom sentir você Tivana Divana Matiu daná Agamelão Tivana participate Matiu daná Tivana 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 Matiu daná Tivana Tivana Divaná, Matilda Aná, Divaná Ai, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Ai, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Seria bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Ai, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, 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 amor Amor, 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 amor Ai, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, 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 amor Não se esqueça Seria bom demais Pois eu teria a paz A paz que tem o amor Seria bem melhor Teria ao meu redor Um mundo de amor Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menino E esse gosto de mulher Que nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon Amor, meu bem maçã Chega junto Vem com o Ivaldo Lima Ao vivo Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menino E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon Amor, meu bem maçã Mon Amor, meu bem maçã Mon Amor, meu bem maçã Ivaldo Lima Ao vivo Chega mais feio Vem com o Ivaldo Lima Hoje eu só vou ficar Com quem gosta de mim Não quero nem saber Se já chegou ao fim Não tô nem aí Pro que você faz Sinto muito em dizer Tchau, tchau Bye, bye Se hoje eu saio pra beber Não é por causa de você É pra rever os meus amigos Minha felicidade Eu encontrei E a minha vida Está melhor assim Hoje eu só vou ficar Com quem gosta de mim Hoje eu só vou ficar Com quem gosta de mim Hoje eu só vou ficar Com quem gosta de mim Hoje eu só vou ficar Com quem gosta de mim Hoje eu só vou ficar com quem gosta de mim Não quero nem saber se já chegou ao fim Não tô nem aí pro que você faz Sinto muito em dizer tchau, tchau, bye, bye Se hoje eu saio pra beber, bora beber Não é por causa de você É pra rever os meus amigos Minha felicidade eu encontrei E a minha vida está melhor assim Hoje eu só vou ficar com quem gosta de mim Hoje eu só vou ficar com quem gosta de mim Hoje eu só vou ficar com quem gosta de mim Hoje eu só vou ficar com quem gosta de mim Hoje eu só vou ficar com quem gosta de mim Ao vivo, Ivaldo Lima! Pense antes de partir Por favor, não vá Não vou conseguir Viver sem você Dizem Quem ama perdoar Às vezes a razão Faz a gente sofrer Siga o seu coração Diga o que eu faço pra te agradar Te dou a terra, o sol e o luar Se preciso for Te dou muito mais Te darei o céu Pra você ficar É que a galera dança Siga o seu coração Siga o seu coração Diga o que eu faço pra te agradar Te dou a terra, o sol e o luar Se preciso for Se preciso for Te dou muito mais Te dou a terra, o sol e o luar Se preciso for Se preciso for Te dou a terra, o sol e o luar Te dou a terra, o sol e o luar Te dou a terra, o sol e o luar Te darei o céu Nosso amor é um barco sem velas A deriva no mar da paixão O marinheiro não vive em terra Sempre deixa a saudade Sempre deixa a saudade em alguém É em cada cais ancorado Deixa o teu nome gravado Deixa eu entrar Nesse teu mar Deixa eu entrar Vou navegar Brisa da noite Brisa da noite me cala Quando a saudade é maior Te amo em pensamentos Quando a tristeza me dói E quando bate a lembrança Pento de ferro corrói Deixa eu entrar Nesse teu mar Deixa eu entrar Vou navegar E Valdo Lima Fechou Nosso amor é um barco sem velas A deriva no mar da paixão Marinheiro não vive em terra Sempre deixa a saudade em alguém Em cada cais ancorado Deixe o teu nome gravado Deixa eu entrar Nesse teu mar Deixa eu entrar Vou navegar Brisa da noite me cala Quando a saudade é maior Te amo Te amo em pensamentos Quando a tristeza me dói E quando bate a lembrança Peito de ferro corrói Deixe eu entrar Deixe eu entrar Nesse teu mar Deixe eu entrar Vou navegar Deixe eu entrar Nesse teu mar Deixe eu entrar Vou navegar E essa sequência é atendendo a pedidos Só pra recordar Chega junto, vem com Ivaldo Lima Hoje eu quero a rosa mais linda que houver Quero a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero a paz de criança dormindo Quero o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero o amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Mas como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero lhe dar Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mão se encontrando Quero a ternura de mão se encontrando Quero a ternura de mão se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Mas como esse bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero lhe dar Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Teu corpo ofereceu Pediu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E saí Saí da tua vida Eu só representava o cheque No final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúmes Ao te beijar Sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme em espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão Sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Uma noite Sentou-se em minha mesa E entre tragos Lhe dei todo o meu amor Transcorreram Só duas semanas Como em sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios do meu pranto Confortaram A cruz da minha dor Ninguém sabe Que os meus males São tão grandes Que me partem O coração Mais conforta E eu sei que está Em minhas mãos Aliviai-me Desta amargura Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei Para esquecer Um amor Que surge Numa mesa Entre espumas Entre espumas Terá que terminar Ivaldo Lima Ao vivo Negue Seu amor O seu carinho Diga Que você Já me esqueceu Pise Machucando Com jeitinho Este coração Que ainda é seu Diga Que o meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha um dia Diga que já não me quer Negues que me pertenceu Eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelos beijos Seu Diga que já não me quer Negues que me pertenceu Eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo Seu Eu 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 Legenda Adriana Zanotto